O que é o genocídio? E particularmente, o que é o genocídio da população negra? Nós podemos pensar que o genocídio é uma estratégia, uma estratégia utilizada historicamente, não só no processo de escravização, como no pós-abolição, em que sistematicamente estamos nós, negros e negras, submetidos a uma política em que a exclusão, a dificuldade de acesso, de permanência, de mobilidade nos equipamentos sociais, por um lado, e por outro lado, na concretude do extermínio físico da população negra, é um marcador que nos ajuda a construir políticas. Então, se pensarmos que, no período de escravização, a expectativa de vida do negro era até 20, 25 anos, não mais que isso, em função dos serviços pesados, dos ataques, das violências que sofria, e se pensarmos que hoje, fundamentalmente, homens negros estão na mira da polícia e morrem a cada dia pelo fato de serem negros, porque é uma ideia na sociedade brasileira que, se é negro, se é homem, se é jovem, por trás disso tem um ladrão, tem um delinquente, tem algo perigoso nele que precisa ser exterminado. O Brasil, ao se ver negro, quer deixar de ter essa marca. Em função disso é que nasce uma política do Estado, uma política de embranquecimento. Agora, o embranquecimento, ele ocorre. Para mim, ele ocorre de diferentes maneiras. Por exemplo, quando eu não me aceito como negra, quando eu não dou conta de sustentar a minha cor, os meus traços, o tipo do meu cabelo, porque isso faz de mim alguém o tempo todo excluído, e quando isso me coloca num lugar de que eu não posso me identificar com o meu grupo, que eu não posso pertencer àquele grupo, isso para mim é um genocídio. Ele é simbólico, mas ele também é um genocídio. Então, pensar o genocídio é pensar nas diferentes estratégias, seja do ponto de vista da saúde, o que o racismo interfere na minha saúde, seja do ponto de vista do trabalho, quando eu não tenho acesso igualitário ao trabalho, seja do ponto de vista do meu psiquismo, aonde ser negro muitas vezes é condição de sofrimento. Então, pensar o genocídio é pensar amplamente a história e o percurso do negro e da negra no Brasil.